Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A edição de meio-dia desta sexta-feira começa com imagens ao vivo de uma das câmeras de trânsito em Brasília. Neste momento faz 28 graus na capital federal com umidade relativa do ar em 46%. Para a tarde há possibilidade de chuva, um alívio para a seca que é comum nos meses de agosto aqui no Planalto Central. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, se reuniu nesta sexta-feira com representantes de empresas que fornecem coletes à prova de balas. Os equipamentos vão reforçar o trabalho dos agentes de segurança em todo o país. O ministério prevê ainda a compra de drones, motos e armas e para isso vai realizar várias licitações que fazem parte do programa BNDES Segurança. Neste ano, a verba designada para a pasta é de 5 bilhões de reais. E a primeira compra de equipamentos do BNDES Segurança foi anunciada nesta quinta-feira. Serão 8 mil novas viaturas. 1 bilhão de reais serão investidos na modernização da frota. 8 mil viaturas que vão ser usadas pelos órgãos de segurança de 20 estados e 8 municípios serão financiadas pelo programa BNDES Segurança. O processo de licitação já começou. Maior licitação de veículos, maior pacote de compra da segurança pública, da história da segurança pública, 1 bilhão de reais para a compra de uma frota de 8 mil veículos. Nós estamos criando a coordenação nacional, reunindo todos os órgãos da área da segurança pública, de acompanhamento, de monitoramento, para combater as facções criminosas, que é o motor da violência no país. Além disso, ainda ao final deste mês, nós estaremos implantando o SUSP, Sistema Unificado de Segurança Pública, e aprovando uma política nacional de segurança pública. A compra das viaturas faz parte do programa do BNDES, que vai destinar 40 bilhões de reais para projetos de segurança pública em cinco anos. Para este ano, são 5 bilhões de reais. Destes recursos, 4 bilhões são para aquisição de equipamentos, sendo 1 bilhão apenas para as viaturas e o restante para itens como coletes, drones, motos e armas. E mais 1 bilhão vai ser investido em ações estruturantes, como implantação de presídios, monitoramento e inteligência. Além dessas medidas, o governo federal quer equipar as delegacias especializadas na investigação de homicídios. E o ministro Jugman destacou benefícios econômicos das medidas. Esse programa, para vocês terem uma ideia, terá efeitos econômicos muito positivos, porque ele vai gerar 2 mil empregos diretos, 17 mil empregos indiretos e no total da economia 68 mil empregos. Portanto, é um programa que se traz resultados no combate ao crime, na ampliação da segurança dos brasileiros e brasileiras, também traz benefícios nas áreas econômicas e sociais. A expectativa é que o edital de licitação seja publicado em até 30 dias. O investimento vai garantir que 23% da frota policial do país seja renovada. A ideia é que os veículos comecem a ser entregues já no fim deste ano. Outra novidade anunciada hoje é que, a partir de agora, você vai poder fazer suas apostas em jogos da loteria sem sair de casa. A repórter Cleide Lopes traz os detalhes sobre o portal Loterias Online. Neste site, qualquer brasileiro acima de 18 anos pode fazer suas apostas independente de ter conta em banco. Todas as modalidades vão estar disponíveis, como a Loto Fácil, a Mega Sena, a Quina, entre outras. Esse portal democratiza o acesso da população às loterias da Caixa e dando maior comodidade ao apostador que não mais precisará vir uma lotérica para fazer suas apostas. Isso significa a entrada das loterias da Caixa no mundo virtual, que é cada vez mais uma tendência no mercado. E lembrando que o dinheiro das loterias tem destino certo. No final de julho, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória destinando parte desses recursos e das loterias federais para os ministérios da Cultura e Esporte e também para a área de Segurança Pública. De Brasília, Cleide Lopes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.